Alô gente, está no ar o programa Raiz Brasileira, é o programa que faltava na sua TV. Bom, você já costumava ouvir o Cumpelão do Brasil pelo rádio já há um bom tempo, né? Agora sim, estamos aqui também na TV Sagres com a boa música sertaneja. Não poderia faltar, no primeiro programa, os meus amigos. Avaré já está aí. Avaré, tudo bem? Tudo, Justino. Graças a Deus. É uma satisfação imensa estarmos aqui no programa de TV, programa Raiz Brasileira. A gente, você já disse, acostumado no programa de rádio e obrigado por ter nos confiado vir aqui no seu programa pela primeira vez aqui no programa de televisão, tá bom? Para mim é uma alegria muito grande você de casa, meu abraço, muito obrigado. Francisco já está aí, tudo bem? Tudo bem, Justino. Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui. Um abraço a todo o pessoal de casa, muito carinho. É, esse programa não poderia ficar de fora, o Raiz Brasileira. Você está no rádio hoje há um bom tempo e agora também na TV. É, você foi uma das pessoas que sempre cobrou. Justino, tem que ter um programa na televisão, tem que ter um programa. Aliás, até tinha um programa uma época e depois acabou e agora voltamos com força para valer. Estamos juntos com as duplas sertanejas. São muitas que eu quero trazer aqui no programa, ajudar a mostrar a autêntica música sertaneja. No Raiz Brasileira, no rádio, todo mundo sabe que o programa é autêntico e aqui não pode ser diferente. Né, Valé? É desse jeito. O programa de rádio começa 4 horas da manhã, né? E é todos os dias. Todo dia. E tem gente que quer que você comece mais cedo, né? É porque gosta de mim. Bom, já cumprimentamos o pessoal de casa. O meu abraço, então, vamos cantar. Minha Casa é uma música que está no repertório de vocês. É, está no CD novo dessa formação nova agora, a Vareja. Está aí a música do Adhemar Braga e do João Miranda. Eu moro numa mansão Minha casa eu mesmo fiz Nela tenho o que preciso Para me viver feliz As portas estão abertas Se alguém quiser entrar Entra até pela janela Mas só fica dentro dela Quem tem muito amor pra dar Na frente da minha casa Por meio um lindo jardim E as sementes que plantei Foi Deus quem mandou pra mim Ela é muito iluminada Minha luz vem lá do espaço No quintal tem cotovias Colocando melodias Colocando melodias Nas boicias que faço Minha casa não tem grandes Eu não temo meu vizinho Na frente tem uma fonte Jorrando amor e carinho Tem a imagem de um amigo Que me ensinou a rezar É um cara muito bacana Sete vezes por semana Ele vem me visitar Cada um tem sua casa Dentro do seu pensamento Uns pintam em cores vivas Outros pintam de cinzento Tem muitas perto do céu Outras bem perto do inferno Diz a escritura sagrada Existem muitas moradas Na casa do pai eterno Aí a viola do Avaré já está aí Com essa música bonita Minha casa E quem que é essa modinha bonita? Essa moda, Justine É a composição do Ademar Braga E do João Miranda Uma parceria famosa que tem E a quem nós queremos agradecer A confiança de nos ter deixado Permitido gravar essa canção Muito bonita, né? Mas na voz de Avaré já está aí O negócio ficou bonito A viola então Obrigado A viola e o violão Com essas vozes aí Vou te contar A coisa ficou Ficou boa Ficou bonita, na verdade É, a gente faz o que pode, né? Não é, Justine? Ah, não, Avaré Você já tem uma história Com a música sertaneja Há muito tempo Eu lembro que você canta Eu lembro que eu era Menininho Eu era Molecotinho E lembro de vocês Dos programas de televisão Você, o Galvãozinho Eu era menino Eu era criancinha E eu pensava Gente, um dia Eu vou ter que estar perto Desse pessoal aí E deu certo Graças a Deus O pessoal de casa Está acompanhando Vocês cantarem Essas coisas boas Aqui no programa Rapaz, o que que pintura Não faz, né? Vamos falar sério? Vamos cantar mais uma? Goiás é lindo Essa também está nesse trabalho novo Que nós estamos realizando agora É o quinto CD da minha carreira O primeiro com o atual Jatair Com o Francisco Jatair, como você diz É, eu sempre falei Francisco Jatair Exatamente Não tem problema não Vai lá Goiás é lindo É lindo e bom demais Boas também são as coisas de Goiás Goiás é lindo É lindo e bom demais Boas também são as coisas de Goiás Goiás terra da pamonha E do arroz com piqui Goiás do peixe na telha Da pinga com morice Lugar de mulher bonita Tanto assim eu nunca vi Eu vim aqui pra Goiás Estou gostando demais Não quero sair daqui Goiás é lindo É lindo e bom demais Boas também são as coisas de Goiás Goiás é lindo É lindo e bom demais Boas também são as coisas de Goiás Goiás é lindo e bom demais Boas também são as coisas de Goiás Boas também são as coisas de Goiás Goiás é lindo e bom demais Boas também são as coisas de Goiás Cavalhada em Pirinópolis Fica a mais linda cidade E a capital da fé É bem ali em Trindade Goiás patrimônio histórico da nossa humanidade Terra de uma menina Terra de uma menina Nossa cora cora linda Que há tempos deixou saudade Goiás é lindo É lindo e bom demais Boas também são as coisas de Goiás Goiás é lindo É lindo e bom demais Boas também são as coisas de Goiás Caldas novas e rio quente Das termas medicinais Quem bebe a nossa água Um dia volta pra trás A capital do Brasil Está aqui em Goiás Como humilde acolhedor Honesto e trabalhador Goiás é trem bom demais Goiás é lindo É lindo e bom demais Boas também são as coisas de Goiás Goiás é lindo É lindo e bom demais Boas também são as coisas de Goiás Aí, ó Avaré e Jatai Goiás é lindo e é lindo mesmo É ou não é? Tem as maravilhas Tem as cachoeiras Tem o rio Araguaia Tem tanta coisa boa, né Avaré? Tem as histórias, né? Tem esse panorama bonito, gostoso Que só Goiás pode dizer Eu sou dono disso Achei bom se colocou aí na música Coré Coralina Exatamente Essa canção aí, Justine, né? É uma composição É uma iniciativa do nosso amigo Chico Mota Tá, tá Ô Chicão, abraço pra você, meu querido Aí tem alguma coisinha da gente aí Aí eu tô nessa moda também É do Chico Mota e do Avaré Essa música aí Goiás é lindo Tá certo Estamos apresentando o programa É o Raiz Brasileira Agora também na TV É o programa que faltava na sua TV E aqui é o seguinte É pouco papo e muita moda Caboclo de tradição Essa música é do segundo CD Do segundo CD de Avaré Já tá aí Composição de Saudoso Demônico E Avaré É uma música que tem tudo a ver Com as nossas origens Com aquilo que nós somos, né? Com aquilo que você sertanejo viveu Aquilo que você conhece Aquilo que é da sua trajetória Caboclo de tradição A minha casa é um rancho de madeira Fica no pé da ladeira Na encosta do espigão Aonde eu moro Não é preciso dizer Lugar bom pra se viver Não tenho preocupação Moro sozinho Por aqui ninguém me amola Canto rodas de viola Pra afastar a solidão A minha vida é mesmo uma beleza No meio da natureza Nesse canto de sertão A tardezinha na hora do meu descanso Sento na porta do rancho Pico olhando no horizonte O sol sumindo Deixando o céu rocheado E seus raios vermelhados Beijando os picos dos montes Faz uma prece Na hora da Vimaria Agradeço mais um dia Que passou no meu viver Entro pro rancho Deito na rede de mira Esperando um novo dia No sertão amanhecer Como é bonito Quando amanhece o dia Ouvindo a melodia Do cantar da corruíra Na capoeira O abrolho da juretis Na mata Os pentivis Completando a sinfonia Salto da rede Lava o rosto na biguinha Tomo um trago da banquinha E um cafezinho quente Levo o almoço Amarrado no embornal Contente eu vou trabalhar Pra cultivar minha semente Por nada troco Meu costume de caipira Dormir na rede de mira E na cintura um facal Chapéu de palha E vestir roupa remendada Levantar de madrugada E caminhar de pés no chão Comer turismo Com farinha e rapadura E beber água na cuia Carne seca no feijão Eu sou caipira O sertão é meu reduto Sou sertanejo Atuto Caboclo de tradição Caboclo de tradição É moda boa Que tem aqui na TV Sagres Pra você A boa música sertaneja Com a varé E já tá aí Você falou no cafezinho Eu tomei um cafezinho agora Aí você falou na rede Eu não podia dormir Igual você Porque sempre as modas Eu pego no pé dele Geralmente as modas dele E é moda boa Talvez na letra dele Mas ele gosta de cantar Aquelas músicas que fala De dormir De comer De ficar na rede De pescar De trabalhar não Aquelas do cabo da enxada Eu nunca vi a falar até hoje Mas tem Tem né Tem com certeza Depois você vai mostrar pra gente Aqui então É que você escolhe só aquelas Que te pegar no pé mesmo né Mas né Porque quando a gente gosta Das pessoas A gente brinca Eu sempre com você Não é de ontem Mas de ontem Que a gente É no dia a dia No rádio A nossa comunicação Nos eventos Sempre Você de casa Que tá acompanhando A nossa programação Agora o programa Raiz Brasileira Sempre assim Todos os eventos Que eu ia apresentar Caravana do Companheirão do Brasil Alguns eventos Que a gente ia Casa de amigos Festa Sempre Os primeiros A ser convidado Avaré e Jatay Nunca disseram Ah não vou Por causa disso Sempre à disposição Quando o Jatay Primeiro Estava vivo Eu nunca combinei nada Com o Jatay Combinava com avaré Combinava com avaré Pronto Tá em casa Não tem problema E resolvido o problema Pronto Tranquilo Agora também não é diferente De maneira alguma E é uma satisfação Ter vocês aqui Prazer é nosso Um abraço Para o meu amigo Pedro Da Eletro Transol Grande Pedro Um abraço para você Gente da mais alta qualidade Bom Vamos mais uma então Mais uma Essa música É dedicar Para o Mendonça Né Justino Mendonça que Como Sempre de outros Tempos Sempre foi parceiro Naquele programa anterior Que você se referiu Que era a voz da floresta A voz da floresta Exatamente E continua sendo parceiro O Mendonça Além de outros amigos Do Naipo do Mendonça Tem o Benedito O Chico Motto E uma série de outros amigos Muita gente boa Muita gente Graças a Deus Estamos arrodeados De pessoas maravilhosas Essa música É composição Do Inhozito Do Inhozito E do Avaré O Sertão E o Caboclo Então Você fica Se acompanha Naquele sertão Ninguém existia Só a noite e o dia Por lá passeavam Tudo era obras de mãos milagrosas Árvores prondosas Com o vento bailavam Começo do ano Chegaram o verão Fazia secação Ao longo da serra Paísca de fogo Na imensidão Relâmpago e trovão Brigando com a terra Ali um regato Banhando roxeno Corria sem medo No meio da mata E a lua cheia Deixavam o horizonte Jogava no monte Uma chuva de prata Chegou o caboclo Naquela paragem E o pobre selvagem Correu assustado Criaram uma guerra Sertão e caboclo Na luta de louco De foice e machado Hoje o caboclo De mãos calejadas Deixou a inchada Fugiu do sertão Árvores prondosas Também se acabaram Não jogam mais flores No adorado chão E a lua cheia Ainda existe Porém ficou triste Vagando a esmo O homem da máquina Herói mundial O seu grande mal É esquecer a si mesmo O sertão e o caboclo Avaré e Jataí Cantaram essa música Que bonita Uma letra maravilhosa A composição do Inhozito Muito bonita O Inhozito estava inspirado Como sempre Sempre o Inhozito Fez boas obras musicais E integrou esse trabalho Junto conosco Confiou mais essa obra Nas nossas vozes E é mais um ingrediente Para nós que trabalhamos Nesse novo CD São 15 faixas Viu Jataí O Justino Certo São 15 faixas 15 faixas Do CD que está vindo aí Avaré já está aí E dessas modas aí Qual que já está Tocando nas emissoras por aí? Não tem nenhuma ainda Porque nós Tem uns caboclin por aí Que já toca Já né Já põe galinha Põe uns bichinhos Põe galinha Põe uns uns negócios É uns bichinhos No meio da moda A paga de raiz brasileira Exatamente Mas já já vai estar liberado Para toda a mídia Viu? Toda a mídia Inclusive essa Goiás é linda O pessoal tem gostado muito Nós estamos Além Se você não botar fé naquilo No seu trabalho Que você faz Quem que vai pôr? Ah não Isso aí Então já Graças a Deus Já tem gente de olho Nessa moda aí Goiás é lindo Isso porque nós mostramos Fora isso que nós não mostramos ainda Estamos botando fé Viu? Sim Mas a que a gente não mostrar aqui A que nós não mostrar aqui Na televisão A gente mostra no rádio Mostra no rádio Mostra no rádio Todos os dias O programa Raiz Brasileira Começando às 4 horas da manhã Ao vivo Levando até você A boa música sertaneja Por isso que gosta da moda caipira Já sabe É o Raiz Brasileira No rádio E também Na TV É o programa que faltava Na sua TV Agora Esse trabalho aí Quando é que vai lançar? Já tem uma previsão aí? Quando é que vai lançar esse trabalho aí? Justino O trabalho está pronto Está pronto Está gravado Em breve Nós não podemos colocar data Porque Às vezes Tem um Imprevisto Ou outro Mas em breve Esse ano ainda Se Deus quiser É porque esse trabalho Sai daqui Vocês mandam para São Paulo? A gente manda a matriz para São Paulo E de lá vem prontinho de lá E os dois mineiros Que é muito amigo de vocês também Muito amigo nossos É uma parceria Grandiosa Gostosa Que nós fizemos com os dois mineiros Lá da gravadora Tocantins E é daí Desse cedo Que vai vir esse trabalho aí Estamos apresentando o programa Raiz Brasileira O programa que faltava na sua TV Bom, para a gente encerrar essa participação nosso aqui Eu vou deixar uma por conta de vocês agora Deixar uma por conta nossa? É, uma moda E eu escolhi quatro E escolhe mais uma agora Ah, então tá Vamos fazer uma também do Inhozito Do Inhozito é uma romântica Já vi que vem coisa boa Chama De Sonhos Eu Não Sei Viver De Sonhos Eu Não Sei Viver Você de casa então acompanha essa moda Nas Vozes de Avarã e Jatair De Sonhos Eu Não Sei Viver De Sonhos Eu Não Sei Viver Preciso de você Pra ficar comigo Aconteça o que acontecer Eu não quero ser somente seu amigo Quero dormir ao seu lado Amar e ser amado E sentir prazer Quero te fazer feliz Do nosso amor Eu quero ouvir Preciso sobreviver Quero viver ao seu lado Estou apaixonado Só sei te querer Estou sofrendo noite e dia Deixe essa mania de se engrandecer Não sei o que você tem Que não acho outro alguém Pra me satisfazer Tive tantas nesta vida E só você, querida, quer me enlouquecer De Sonhos Eu Não Sei Viver De Sonhos Eu Não Sei Viver Preciso de você Pra ficar comigo Aconteça o que acontecer Eu não quero ser somente seu amigo Quero dormir ao seu lado Amar e ser amado E sentir prazer Quero te fazer feliz Do nosso amor eu quero ouvir Preciso sobreviver Quero viver ao seu lado Estou apaixonado Só sei te querer Estou sofrendo noite e dia Deixe essa mania Deixe essa mania de se engrandecer Não sei o que você tem Não sei o que você tem Que não acho outro alguém Pra me satisfazer Tive tantas nesta vida E só você, querida, quer me enlouquecer Tive tantas nesta vida Tive tantas nesta vida E só você, querida, quer me enlouquecer Menino bom pra cantar, hein? Avaré já tá aí Muito obrigado por ter vindo Obrigado mesmo, viu? A gente é que agradece, senhor Você já sabe como fazer, Justino Quando precisar do nosso humilde trabalho É só procurar E você de casa pode contar conosco O trabalho tá saindo, hein? Obrigado por ter vindo, viu? Um abraço, Justino Obrigado a você Você de casa Muito obrigado pela sua audiência Estamos apresentando o programa O Raiz Brasileira O intervalo quando a gente toma um café E voltamos já já Comece o dia bem informado Manhã Sagres As melhores análises Os comentários críticos A informação precisa De segunda a sexta-feira Das sete e meia às oito horas Manhã Sagres Manhã Sagres Olá Quando a Europa do século XV Buscava novos rumos Foi na Escola de Sagres Que encontrou a inspiração Para orientar os seus navegadores E desenvolver novos saberes Como a bússola O astrolábio Que foram capazes de proporcionar Aos homens do mar O encontro com novas fronteiras É na Escola de Sagres Que também nós Buscamos a inspiração Para o nome do nosso Sistema Sagres de Comunicação Composto pela Rádio Sagres 730 AM Portal Sagres 730 Escola Sagres de Informação TV Sagres E a Fundação Sagres O propósito aqui É ainda o mesmo Expandir, incluir, ensinar Buscar mundos novos Mas agora também Nas ondas do mundo conectado Digital Da informação instantânea Ancoradas em valores firmes Temos como compromisso A busca dos novos continentes Do pensamento e do saber Da informação Da cultura Da arte Sustentáculos para uma sociedade Aplicada também A fraternidade E a paz Convidamos você Para embarcar conosco Nessa viagem Que cada um assuma também O papel de descobridor E protagonista Confiantes em si E nas estrelas do céu Sagres é um jeito de ser E de descobrir Lembrando o infante Dom Henrique Elio para Portugal Para o mundo Para todos os tempos E todas as descobertas Sistema Sagres Comunicação em tom maior Navegue conosco Política Economia Comportamento Esportes Educação Análise crítica E informação de qualidade De segunda a sexta De meio dia e meia A uma da tarde Sagres Sinal Aberto Iniciar transformação Transformação é acreditar e investir no novo É investir no jovem Na sua qualificação profissional Na sua permanência na escola E na contínua formação É acreditar na sua integração como cidadão Transformando a sua realidade e de sua comunidade É investir na nova geração Formada por nativos digitais Que promovem a inovação dos processos e tecnologias da sua organização Que rejuvenece o ambiente de trabalho Com jovens profissionais motivados Engajados E sem vícios Contrate jovens com a maior rede de aprendizagem do Brasil Cerca de 170 mil jovens já atendidos 15 mil em atendimento Em mais de 1.300 empresas contratantes Acredite no novo Contrate aprendiz Renapse Transformação pelo trabalho Estamos de volta com o programa Raiz Brasileira É o programa que faltava na sua TV A você de casa o meu abraço Muito obrigado pela sua audiência Você que sempre me acompanhava aí pelo rádio Agora também aqui na TV Sagres E todos os dias bem cedinho Na rádio AM 730 de manhã O programa Raiz Brasileira A boa música sertaneja E hoje recebendo aqui os meus amigos Galvão e Galvãozinho Galvão, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Justino Satisfação receber você aqui na TV Sagres Estamos aí na luta E hoje com aquela satisfação de estar Na Raiz Brasileira, hoje pela televisão Ah, que beleza Estar junto com você É o programa que faltava na sua TV Galvãozinho, tudo bem? Agora que ficou bom Agora que o tema do mesmo Agora nós vamos mostrar a nossa imagem Que polvão lá fora, né? Que beleza, graças a Deus Agora sim, agora é no rádio e na TV também Pois é Nós apresentamos no rádio O povo só escuta o som, né? Agora vai ver a imagem da gente Exatamente Aliás, coisa que vocês já fazem há muitos anos Vocês já aparecem na televisão Nos programas em rede nacional Já vem há muito tempo Há muitos anos Cantando pelo mundo afora Pelo mundo Agora eu perguntei pra você um dia Tem quanto tempo que você vem cantando? Desde que o mundo é mundo Desde que o mundo é mundo Então já tem história e tem música pra cantar Não, mas o Galvão aqui começou quando Noé tava fazendo a arca Nessa época o Avaré que cantou mais cedo aqui Nessa época o Avaré já era rapaz velho Já era rapaz velho nessa época Cantando junto também Ele era dessa época É, né? É Mas e aí? Viajando muito, cantando pelo Brasil afora Graças a Deus Tem dado os tapas nas violas E nas fiadas E nos catiras nesse mundão Catira também? Tem os catireiros também Tem cálculos também? E vamos trazer eles aqui E cálculos também? Também Ah, mas que beleza A alegria foi tanto Olha o pavão dando sinal aí Mas é uma beleza Isso aqui é um paraíso, né? Tem de tudo Tem de tudo um pouco, né? Tem moda caipida Tem pavão correndo de um lado pro outro Tem cafezinho pra não beber E também tem moda da boa É, vem aí Bom, Corteira da Saudade Eu quero apresentar pro pessoal de casa Vamos mandar pra todo mundo que tá assistindo Vamos A Corteira da Saudade A Corteira da Saudade Se abrirão na minha frente Pela estrada no passado Porque a terra é querida Calabado na lembrança Eu passei por toda a infância Pedaço doce da vida A Corteira da Saudade A Corteira da Saudade Aqui em vilas de vila Eu repro sei a cordeira E que horas contemplando A velha fazenda inteira A colônia na baixada A dor até o avistei, o pica-pau assustado Fez um barulhão danado avisando que eu cheguei A dor até o avistei, o pica-pau assustado Fez um barulhão danado avisando que eu cheguei E aí passa o pedro, que saudaram é doido lá na moita de Lombu Araponga lá na mata, bateu forte o seu metal Um galo canto bonito lá no fundo do quintal Percorri toda a fazenda para matar a saudade Hoje eu vivi com meus pais Depois disso nunca mais eu fui filho de verdade Aí é moda boa mesmo, porteira da saudade Galvão e Galvãozinho Essa é uma das mais pedidas na Rádio Sagres de manhã no programa Raiz Brasileira É, e como diz o Avaré, mas hoje já está aí Nós agradecemos demais os compositores que é Humberto Braga e Paraíso Que concedeu de nós gravar essa música e composição deles E deu certo, né, senhor? Que o povão pede e tem uns amigos igual a você que atende, né? E é muita gente que está assistindo o programa do Justino e fala sempre Porque ele está rodando a porteira da saudade Não, o pessoal pede demais no programa de rádio de manhã E aí a moda caipira, o programa é voltado aqui para a moda caipira Agora se você aí também é cantor O perfil é esse aqui da moda caipira O telefone está aí, que é o 991 10 16 10 Só você ligar e falar com a nossa produção Teremos o prazer de convidar você para tomar um cafezinho conosco aqui No programa no Raiz Brasileira Que agora também na TV A você, o meu abraço Bom, e viajando muito, cantando muito, fazendo muito show Para defender o pão nosso de cada dia É, fizemos o pochoré há pouco tempo, né? Deu o leite e o pão Rondinópolis, né? E Pirinópolis também agora esses dias, né? Está sempre cantando Sempre cantando, graças a Deus Sempre cantando Eu era, agora assim, agora falando sério Eu era menino, tinha um programa de televisão Eu via, era seis, dois, cantando Com esse trajo bonito, diferente É igualzinho, essa identidade aqui É igualzinho o Zé Márcio Cassiano Onde, eu pensei que até a roupa dele estava aqui em cima Parece Parece demais, não parece? Eu acho bonito demais aqui lá Acho muito bonito Galvão, galvãozinho no programa É mesmo que eu dou uma floresta Mas é bonito, o pessoal de casa está achando bom Vamos cantar mais uma? Vamos cantar Vamos lá, vai Vida de um toureiro Que história é que é essa? Vida de um toureiro da combustão do galvãozinho Sou eu E eu escrevi essa música Do tempo do circo Nós, graças a Deus Foi recorde de bilheteria No Brasil inteiro Há um dia Superlotava Muita gente As crianças Olha que nós chegávamos Oh, mãe Hoje nós como carne O circo está atolado na praça E hoje vai superlotar de gente E graças a Deus dava certo Aí eu escrevi Terminava de De atorada Os artistas iam cantar E o casal do namorado Beliscar uma palavrinha bonita lá E eu falei Vou fazer um tempo Tá Mas esse ditado aí Hoje nós como carne Por quê? Pois é Pois é Porque a vez Olha o pavão Dando sinal pra nós Quanto é bonito Então é por isso É porque não tinha o dinheiro pra comprar No dia que nós chegávamos Eles tinham o dinheiro pra comprar Porque o povo superlotava Entrava o circo Ficava cheio E se caísse aquela chuva? Aí não tinha banana e nem uva Aí lascou, né? Aí lascou E não tinha nada Mas tinha um detalhe Você cantou muito em circo Durante a sua vida Eu tô te falando Eu sei que nós era Rap de bilheteria Porque superlotava mesmo, né? Certo Mas tinha um detalhe também Depois não cabia mais ninguém Aí o pão Aí o povo cabava Tinha um detalhe também Que era o seguinte Às vezes ali era Cinco, seis, oito duplas Na cidade E aí Era convidado aí Pra ir pro circo Aí os melhorzinhos Cantavam primeiro Aí os ruins Ficavam pra depois E muitas das vezes Acontecia demais É Chovia Não dava quase nada Às vezes Eu tava cantando ali De repente O povo tava cantando Eles estavam derrubando o circo Pra ir embora Porque não dava nada Não dava retorno Tinha que ir embora E aí Se chover Acabou o circo A lona toda furada Era aquela Tinha antigo Que não recorria os bois No outro dia O dono do circo lá brigava Ai, mãe do céu Já acabou esse negócio, né? Acabou Era um sofrimento Mas era divertido Imagina de um toureiro Então o sapeque É pra nós O pessoal de casa Acompanha Eu tive assunto de um caboclo brasileiro Mas é um verso que me dói o coração É a furia de um caboclo certanino Que foi nascido e criado no sertão 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 Que foi nascido, né? Eu sou nascido No picadeiro, ele chora de alegria Sempre é emoção em sua vida de turim Por sua amada, o lindo esta melodia Hoje é assim, a vida é de um glorieiro Que sempre vive fazendo suas orações E neste mundo cada um tem uma sorte A vida é de um glorieiro Que beleza, hein? Galvão e Galvãozinho Aqui no programa do Raiz Brasileira na TV Sagres É o programa que faltava na sua TV Nas cantorias do dia a dia Quando vocês estão apresentando O show ali, que seja com a família, no casamento Ou que seja no circo, ou que seja no palco Qual que é uma das mais pedidas? Só fala qual que é Não precisa cantar agora não Sim, mas tem várias mais Mas tem umas que Galvão e Galvãozinho tem que cantar de qualquer jeito É essa que nós vamos cantar agora o Sonho de Amor, né? E tem uma que nós gravamos também, Galvãozinho Bonito, rasqueado, que é Luide de Jaraguá Muito pedido, né? E essa tem uma longa história, essa música aí, né? E eu mais ou menos gosto das morenas, que é dispensar a loura, né? Não pode dispensar nenhuma Então, Sonho de Amor, então, é uma das mais pedidas? É muito pedida Inclusive, tá no nosso BBB de Paulo e Paulino Fez uma pisada bonita lá também, né? Isso Foi? Essa é do primeiro LP É do primeiro LP, é nosso Tá, já gravaram quantos discos até hoje? Ô, Justino, nós até perdeu a conta Perdeu a conta? Nossa, foi um monte de vinhais, né? Mais de música gravada Mais de mil? É, nós gravamos O que que é isso? Quarenta e oito vinil, né? Quarenta e oito vinil, você gravou E depois veio o CD, o CD Não sabe mais Só sabe que gravou muito É um baraiô, nós perdeu a conta Perdeu a conta Rapaz, não sei Mas também, canta desde quando o mundo é mundo Tem que perder a conta mesmo Tem que perder a conta Você vê o tempo da época de Noé, tá muito longe Rapaz, é de uns dois dias, não tem? O pessoal de casa tá acompanhando aí o programa Raiz Brasileira Muito obrigado pela audiência E agora, cantar então mais uma, então, né? É, Sonho de Amor Sonho de Amor, né? Vamos lá Esta noite eu sonhei com meu benzinho adorado Que não estava no jardim passeando de braço dado Você era a flor mais linda daquele jardim formado Acordei, não vi ninguém, eu chorei de apaixonado Eu lirei meu travesseiro pra você sonhar também Eu contando meu passado quando eu te quero bem Quando você acordar sem sentido vai além Mas também vai se inspirar de saudade deste alguém Este sonho que eu tive não sai da recordação O momento que passei apertando a sua mão Pois amor quando se ama não há bonita um leão Cada vez aumenta mais a saudade e a paixão Quem tem seu amor distante nunca pode te prazer Passa a noite encabulada até o dia amanhecer Quando antevo em teu serinho Bem antevo eu só nasci Sofrendo da mãe a dor Meu benzinho por você Aí ó, sonho de amor, Galvão e Galvãozinho Bom, agora há pouco você disse que já gravaram mais de mil músicas, né? Então é conhecido, graças a Deus, no Brasil inteiro Com esse trabalho da autêntica música sertaneja E como começou essa carreira sua na música? A gente morava na fazenda, Lagoa Légua, município de Petrolina Certo E mexendo com gato, carriando, plantando, lavoura Trabalhando e cantando ali E cantando, descendente da família O que não... É de cantador também? É, cantador e cachireiro É A família E aí eu tinha ouvido o Tunico Tinoco É, que coisa boa O Raltor de Florencio E tinha uma dupla que pouca gente conheceu Leonardo e Cunhajuno Era outro milionário, esse é o milionário, né? Que cantava com os aí Sim Esse era Leonardo e Cunhajuno Ah, tá É, mas cantava bom demais E aquilo, quando chorava uma moda de viola Uma modona sertaneja, uma tosa dessa Que o povo ainda canta hoje, né? Era pra mim suspirar e até chorar também, escutando Aí eu falei Eu vou cantar também Um dia eu vou brincar com esse trem também Aí fui mexendo, mexendo Faz alguma coisinha, né? Algum desenhinho E foi só escrevendo, manda? É, e aí? E nesse começo, tanta gente boa, né, Garruzinho? Nossa Galvão, Galvãozinho, André Andrade naquela época O tempo bom, hein? Nossa O Avaré já tá aí, né, de quanto tempo Inclusive o Avaré cantou comigo muito tempo também, né? Muito tempo, foi? É Ele já era rapaz velho naquela época? Não, bonito Bonito? Chique Galvãozinho, aí você falou que sabe Por isso que você tá contando caos, né? Você falou que o Avaré era bonito, né? Não Agora é bonito mesmo, Zé Benanço, né? Zé Benanço Ali é beleza Abração o Zé Benanço e o Saulino Alô, Zé Benanço, abração pra você Tá acompanhando também o Raiz Brasileira Aqui na TV Sagres Abraço a todos de casa que acompanham Esse programa que é da Música Sertaneja E também, com certeza, logo Também vamos ter aqui uma... Você vai ficar por conta de eu trazer aqui O grupo de catira Os catireiros Os catireiros vai trazer aqui também Considerado Alguém pra contar um caos aqui Declamar poema, que é muito bacana O dia que tiver um tempinho também Eu vou contar um caosinho também Eu morro de vergonha, mas conta É? Você tem vergonha de contar caos? Também Então canta uma moda pra nós então Aí não vai... Galvão Galvãozinho, se não cantar a moda de viola Não é Galvão Galvãozinho, né? Então vamos cantar com o som do Galvão Uma moda de viola muito querida Eu acho que o Pompé é demais Meu poder ser Essa moda é bonita mesmo Vamos lá É triste o cair da tarde Pra quem vive tão sozinho Chorando pego a lembrar De quem foi meu amorzinho Ela parte, eu fui embora E não lembra mais de mim Hoje só essa saudade E a falta dos seus garim É uma paixão dolorida E um sofrimento sem fim Depois que ela foi embora Aumentou o meu sofrer Vindo na cama E não durmo Vejo o dia amanhecer Levanto desesperado Por eu não poder te ver Quando chega a tardezinha Na hora de escurecer Eu quero de lhe não posso aumentar Meu padecer Eu passo a mão na viola Na hora que escurece O meu peito se desbraga Minha voz enroquece De paixão eu fico triste Aguardo meus olhos Desce Entro pro quarto chorando Sozinho faço uma prece É assim que eu acabo Meu coração que padece Eu comparo o meu viver Com um alvor no verão Derrubando as folhas secas Espalhando o pino chão Os galhos não inflorescem E não tem mais perfeição Quando chega a primavera Que as flores feitas o sertão Ela não mais enverdece Fica só na solidão Meu padecer Moda boa Só poderia ser Galvão e Galvãozinho Pois é, eu cantando E olhando as flores Com o acidente Cantando Vendo as flores Vendo a natureza Vendo o porrão maravilhoso Vendo aí pavão gritar Passarinho cantar E um lugar realmente maravilhoso É o encanto da natureza Maravilhoso esse lugar aqui É o mais da cor É a cigarra Tem cigarra tem tudo É porque vai chover logo logo É A cigarra cantou Sabiá também Logo logo começa a chover Mas Galvãozinho Agora é o seguinte Já Você conviveu Com esse pessoal Da moda caipira Alguns já até Foram embora Você conviveu Você conviveu com o Tonico Tinoco? Com o Tonico Tinoco Vieira e Verinha Zico e Zeca Lil e Léo Tá Você falou um negócio certinho Tchau Carreiro e Pardim É Lil e Léo Zico e Zeca São irmãos São irmãos Primo de Vieira e Verinha Primo de Vieira e Verinha Que também já foi embora Morar com Deus Já moro Do outro lado Uma ocasião O Vieira e Verinha Fazendo excursão Aqui no Estado Unico Goiás E o Vieira e o Vieira e o Vieira enroqueceu Brasileiro Todos os dias É Na Rádio Sagres AM 730 E agora também Na TV Sagres Levando até você A Boa Música Sertaneja É você de casa Tá acompanhando Muito obrigado Pela sua audiência Agora se você quer participar Desse programa E como foi a divulgação do DVD Mostrar a vida humana Até a vida humana Meu pedacinho de chão A divulgação do DVD Como foi? Gostosa demais Da conta E até hoje O povo tá falando Que a voz Do povo é a voz de Deus Certo Não abatendo É o melhor do país Né E eu fico satisfeito Do povo falar isso Agora fala Tem o que? O conteúdo lá Moda de viola Catira Tem o que? Tem os catireiros Tem as catireiras É? É Puxa vida Na hora das catireiras Ainda achei bom demais Que a gente pegou E arrochou A viata Tudo pra não balançar demais E eu fiquei entusiasmado Mas você não perdeu O ritmo da catireira Não Aí que nós cantamos gostoso Aí O pessoal de casa Acompanha mais uma Então O campeoneiro É O campeoneiro E o O menino lá do contrabaixo Isso O pacato O pacatinho Né Penta mais uma aí Pro pessoal de casa Então é a tira humana Minha do campineiro Isso Pedacinho de chão É Pedacinho de chão Beleza Recanto da natureza Meu pedacinho de chão Realmente é uma beleza Recanto do meu sertão Eu desfruto essa riqueza Com grande satisfação Vem aqui me visitar Alguém Mas se vier pra ficar Vai consolar o meu coração Eu agradeço aos amigos Que vem aqui passear Me fazer uma visita Conhecer o meu lugar Onde tem lindas castatas Que eu fico a contemplar O rindo do meu Das águas Amor Onde eu disfarço A mágoa Com o cantar do sariá A mulher e os meus filhos É a minha maior paixão Eles moram na cidade Eu vivo aqui no sertão Sentindo tanta saudade De doer o coração Quando essa dor me amola Amor Eu pego a minha viola Pra disfarçar a minha solidão Quando ludei pra cidade A vida era sofrer Saudade da passada Antes do dia romper O cantar da serima Na hora de escurecer Pra acabar a solidão Amor Se eu nasci no sertão É ali que eu quero viver Coisa boa Ouvir Galvão e Galvãozinho Meu pedacinho de chão Essa aí? Meu pedacinho de chão Essa aí quem foi que rascunhou essa aí? É o Galvãozinho e o campioneiro É, mas vou te contar Campineiro Campineiro Deixa eu te perguntar Das suas composições Muita gente já gravaram por aí também? Ah, muita gente já gravaram Aí tem que pedir autorização pra você? Hein? Tem que pedir autorização? Não, põe o meu nome lá Tá valendo Tá valendo Primeiramente gravei música Dos grandes amigos da gente Tem André Andrade, né? É, gravamos João de Freitas Gravou da André Andrade também E eu tenho um prazer Que o Carreirinho Eita Carreiro Ai, rapaz Você falou no povo bom também Grande astro Gravou Eu escrevi pra ex Não põe mais bola no gol Nós gravamos o recorde do Zé Que é sucesso até hoje, né? Composição da gente E ele gostou demais Falou Escreve um negócio aí pra mim Cantar pra Zita, né? Certo E aí escrevi Não põe mais bola no gol, né? Na convivência sua Com o Tião Carreiro e Pardinho também Como é que era? Conviver com o Tião Carreiro e Pardinho Naquela... Inclusive lá no Guarino Aqui no Estadão de Goiás, né? Certo Eles num circo e nós no outro Na festa do Guarino E superou todos os dois circos Na festa do Maria, né? Eita E terminava Nós íamos tomar uma cervejinha E conversar Foi bom demais, né? Obrigado Sabe o que eu quero? Não E você não demora a voltar aqui Porque o Raiz Brasileira É a Casa do Sertanejo Obrigado O programa que leva até você A boa música é Sertanejo E você de casa também Muito obrigado Pela sua audiência Toda a nossa produção Que leva esse programa até você Um abraço a todos E até o próximo programa Mais Encerrando com um pedacinho de moda Por uma mulher bonita Eu estou apaixonado Ela mora em minha rua No apartamento ao lado Na frente da minha casa No cincarão prateado Todo dia ela passa Me dá um bonito olhado Eu estou apaixonado Obrigado.